Você me viu andando pelas ruas Ao meio-dia do fim de agosto Passando pelo porto Cantarolando alto Os versos daquele vinil Na primavera comprou mais flores Naquela banca do fim do bairro Levada pelo pulso Pedindo uns amassos Dançando aqueles passos De um tango Mas você passou do ponto E quis mais do que eu pude dar Você perdeu a viagem Meu amor, sem sacanagem Vou embora e não vou mais voltar Você me viu andando pelas ruas Ao meio-dia do fim de agosto Passando pelo porto Cantarolando alto Os versos daquele vinil Muito bom, Paula Que prazer te receber Vamos conversar um pouquinho Vamos lá Paula, você é de BH? Eu sou de Goiães Goiães Que delícia Que som bom, viu? Obrigada Prazer te receber Prazer estar aqui Representa a sua banda Suzuno Lelis Violonista E meu companheiro também Nas vozes Bruno Desculpa Lucas do carro Na bateria Ele parece com Bruno Mars Aí a gente chama ele de Bruno Olha só E não é que é mesmo? Augusto Siqueira no baixo Lidia Eluani na percussão Bruno Rocha Finalmente Bruno nas guitarras E Maurício nos teclados É uma grande banda Obrigado por vocês terem vindo Você lançou um EP em 2015 Está lançando outro agora Lancei um disco agora em abril Foi um show bonito Lá no teatro No Cine Brasil E agora a gente está fazendo mais shows Pelo mundo, né Paula? Sim Estive na Argentina Foi muito legal Quantos meses que eu tento te trazer aqui E não consigo? Tempão, né? Desde que eu comecei aqui Em fevereiro Mentira Tempo muito concorrido A agenda da Paula Mas que bom que você veio Um prazer não estar aqui Vamos conversar mais daqui a pouquinho Vamos sim Pode ser? Claro Então tá Obrigada Bom, agora a gente está falando, né? Sobre o fim da censura no Brasil Que completou 29 anos na semana passada Você está por dentro do assunto? Uma dica bacana Para quem quer se inteirar mais dessa época Que a gente espera não se repita, né? É a exposição Desconstrução do Esquecimento Que fala do golpe de 64 A anistia Justiça de transição Além de relembrar as estruturas de repressão O desrespeito aos direitos indígenas E as políticas de reparação A mostra revisita o período E traz obras inéditas de oito artistas A exposição fica até 31 de agosto No Centro Cultural UFMG Está localizado na Avenida Santos Dumont 174 No centro de BH E olha A Carol que está aqui Editora da revista Marimbondo Que é muito bacana Jornalista, pesquisadora Você participou dessa exposição Que foi prorrogada Está lá na UFMG Até o dia 31 de agosto Até o dia 31 de agosto Não na UFMG No Centro Cultural UFMG Isso mesmo Foi um abaixo-assinado Foi muito feliz essa resposta E queria fazer um convite Muito carinhoso E principalmente as pessoas mais jovens Que não fazem ideia dessa época Ou no máximo por relatos Apesar de ser de um tempo passado Acho que ela conversa muito com o presente A gente consegue ver ressonâncias Nos dias de hoje Uma herança autoritária E inclusive para pensar o futuro E eu queria falar uma coisa Sobre a censura Que é esse tema enorme Que precisaria de mais muitos dias Muitos programas É Que é uma coisa muito mais antiga Que a gente está aqui Nesse recorte 64, 85 E se dava de várias formas Com os artistas, os cineastas Enfim Mas ainda nesse ponto dos jovens É imaginar que músicas Que a gente tem o costume de ouvir Que toca na rádio Seriam censuradas também Não só por uma questão De cunho político Mas eles colocavam muitos censores Bom gosto Atentada moral Então a música, por exemplo Tiro ao Álvaro Do Dona Irã Barbosa Falou que não falava bem o português Olha só A música da Anitta Na sua cara Hoje não passava Coisas do tipo Tiro ao Álvaro Tem coisa mais regional Mas é Bom gosto, gente O que é bom gosto? A censura sempre foi muito moralista Então, por exemplo O Dair José Valdir Que Soriano Luiz Ayrão Vários sambistas Que vão falar de amor De uma forma Que não vão falar de amor Segundo o bom gosto Dos censores Foram completamente Censurados E cortados E uma outra coisa Legal que a Carol falou É que a censura Por exemplo Durante a ditadura Do governo Vargas Não apenas entre 37 e 45 Ela tentou censurar E cooptar também Os sambistas Eles criaram o DIP E toda notícia de jornal Toda propaganda política E vários sambistas Foram cooptados Para falar bem Do Getúlio E do seu governo Vale lembrar isso Que a censura Ela não visa só Suprimir os discursos Diferentes Ela visa também Construir um discurso Para o empoderante Hegemônico Você vê aqui na minha camisa A Mafalda está dizendo Essa é a borracha De apagar ideologias Que é o cacetete O cacetete Mas eu poderia substituir Esse agente armado aqui Pelo agente econômico Pelo agente moral Que é tudo A censura Ela visa Destruir os outros discursos Para construir um discurso Hegemônico De forma Para preponderar No poder A subsistir no poder Aquele grupo dominante E nessa ânsia de cegar Uma comparação Que eu acho legal Sobre a censura Que mostra as duas faces dela Que não é só O artista O jornalista Que é silenciado Na sua voz Como a sociedade É silenciada No seu ouvido Claro Então a censura É como um pai Que não quer que os filhos Vejam as coisas feias do mundo Então ele cega o filho Ou seja Ele impede a sociedade De tomar contato Com tudo aquilo Em nome de um discurso único Que quer celebrar Carlos, já que você tocou Nesse assunto Corremos o risco Luiz, sua opinião De voltar a viver Uma ditadura Não mais armada Talvez Mas outra Eu acho Eu acho que sim Eu acho que é Porque na verdade Quando você olha Para as classes dominantes Não esqueçamos Que o Brasil Se constituiu Como colônia Em cima da escravidão Então, por exemplo Você pega a censura Ela assumiu aquela forma De intervenção estatal De censura oficial Porque você precisava daquilo Para calar as pessoas E impedir um contradiscurso E hoje, por exemplo Você tem uma censura de conteúdo Conseguiriam calar? De conteúdo muito maior Que é esse monopólio da mídia A mídia brasileira E a que alcança A grande massa da população É a TV e o rádio O papel dos jornais Atinge muito mais Um pessoal mais esclarecido De maior cultura E essas formas de mídia novas Que usam a internet Elas são muito recentes E têm características próprias Elas, efetivamente, hoje Não concorrem É importante Porque você quebra Você ganha um mecanismo a mais De articulação De informação rápida Mas você tem hoje Por exemplo O domínio da mídia no Brasil Hoje pertence a cinco famílias E aí elas vendem O que elas querem Falam o que querem E ocultam o que existe Eu queria falar Eu gostaria de acreditar Que a gente está livre Pelo menos dos tanques e afins Mas isso não significa Que a gente não está livre De algo mais sofisticado A gente está aqui falando Dessa censura institucionalizada Vertical do exército Mas, por exemplo Há pouco tempo Em 2015 A Reuters Que é uma empresa britânica Soltou uma entrevista Com o ex-presidente Fernando Henrique Enfim Em um determinado momento Passou Escrito assim Se quiser Pode Como é? Se você quiser A gente pode retirar Você vê como Essa relação Ainda está presente A gente A gente Não é que Vem por outros Vem por outros lugares Essa auto-censura Passa por Bruno A história se repete Existe esse clichê Que a história A história Não se repete Porque somos Personagens diferentes Em contextos diferentes Em lugares diferentes A gente está falando De censura E Do risco De que ocorra Um novo golpe Se é que Já não aconteceu Mas O fato é que Enquanto houver Pessoas na rua Enquanto houver Artistas cantando Os jornalistas Trabalhando Na informação Como eu falei No início A censura Vence quando O silêncio Se instala Então é preciso Não deixar Que esse silêncio Volte a acontecer Novamente Enquanto houver Esse risco A gente tem que Falar e gritar Para todo mundo ouvir Como que a gente Pode gritar Em Paula Eu acho que Falando de amor Eu componho Músicas de amor Falar de amor É importante E também Deixar bem claro E deixar bem claro Nosso posicionamento Tomar frente Das coisas Que a gente acredita E lutar por isso Sim Bom Vamos fazer outra coisa Não vai dar Para cantar Estou adorando Esse programa Está saindo tudo Do combinado Não tem problema nenhum Gente Você vai cantar No início do quarto E no final Pode ser? Maravilha Eu quero ouvir a história Do seu tio avô Poxa que bacana A gente já volta Até já Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma